e sabe o que que eu vou fazer agora é uma harmonização facial estou zero maquiagem olha gente como eu tenho sardas e agora eu vou fazer uma retoque né mas vai ficar bem top gente eu tô aqui com mitchell olha só a minha cara ela tem casamento sábado eu quero ver se ela ficar roxinha mas não mas a maquiagem vai tampar e o colágio não tem que entrar na vida só vamos realçar realçar um pouquinho do malar suavizar essas minhas expressões o lábio já é bonito vamos fazer só um contorno e um pouquinho da marionete após seis meses fazer um biostimulador o famoso esculptra eu tô precisando já tem a palpocinha do colágeno a gente tem que fazer fazer a palpocinha do ou a palpocinha do dinheiro e precisa fazer a do colágeno é verdade porque ela vai caindo eu tirei a cochecha vai caindo a gente vai levantando o biostimulador e da gravidade vai funcionar mesmo é mais sim vocês vão ver o resultado olha que eu saio aqui eu quero que aquele resultado fique para sempre mas não é mas desincha daí não se assustem olha gente tô aqui com o doutor rafael dia de retoques ele que cuida do meu rosto já tem uns quatro anos né por aí olha os belisquinhos dói tá vou falar que não dói porque dói é um belisquinho de leve é um belisquinho mas é o doi da beleza hoje são uns retoques né beca lembrando é de leve os pontinhos só para para manter a beleza dá um luz dobra testa para cima para ver para cima agora relaxa eu quero a minha sobrancelha lá no alto quanta ruga quanta ruga mesmo gente eu posso botar os meus 23 anos tá por isso que eu eu volto olha aqui o resultado imediato a gente eu gosto de fazer uma olhada olha só meu rosto ó pode vir com ele tá porque ele dói mas o resultado é bom para o youtube vai para o youtube então tá e depois olha lá no instagram dele doutor rafael freitas vou seguir seu canal no youtube beca vai seguir tem que me dar visualização ai adorei gente olha meu rosto oi gente é quase 11 horas acho que é mais de 11 horas da noite e agora que eu cheguei em casa terminando de fazer mal raquenzinho ficou todo dói hoje mas a gente já providenciou entrou no antibiótico garganta ouvida normal para bebê que tá começando na escola mas ele sofre a gente sofre o topo né e eu vou só finalizar esse vídeo ó vou mostrar para vocês o que que eu fiz hoje retoque eu faço um pouquinho aqui gente um pouquinho aqui ó porque como eu fiz bichectomia a tendência o que é o meu rosto ele ir caindo então a gente sempre faz isso aqui para levantar porque a bochecha quando a gente tem bochecha a bochecha ela segura e tem sete anos que fiz bichectomia não me arrependo amei o resultado que era muito bichectomia incomodava horrores eu coloco também um pouquinho no queixo porque ele puxa um pouquinho a papadinha aqui ó entendeu essa pelinha que a gente tem que eu também fiz lipo de papada dez anos atrás a boca gente eu não coloco preenchimento aqui tá única coisa que eu coloco é aqui ó tá vendo essa bolinha que vai sumir ó ela sobe para cá entendeu ó ela não vai ficar aqui ela fica aqui mas conforme os primeiros dias a gente vai fazendo massaginha ó e aqui em cima também ó tá vendo porque que conforme o tempo vai passando a gente vai perdendo o ácido e alurônico que a gente tem na boca nosso colágeno né e é isso e o botox então não mudei nada do que é meu rosto só fiz uns retoques que eu faço sempre tenho 32 anos né gente eu não tenho 15 não tenho 18 então eu não tenho meu colágeno minha pele esticadinha da minha juventude normal e eu sou uma pessoa vaidosa eu gosto de me olhar no espelho eu gosto de me achar bonita entendeu não faço nada exagerado que eu não que eu perca a minha natureza a coloquei aqui também bigode chinês ó que afunda também com o tempo normal a gente perde então doutor rafael ele cuida de mim há quatro anos e eu fiz primeira vez uma harmonização preenchi agora eu só faço retoques de 6 em 6 meses eu coloco um pouquinho aqui um pouquinho aqui nada que mude o desenho do meu rosto então é super natural eu só vou preenchendo e retocando que eu vou perdendo como eu treino como eu sempre fico emagrecendo a gente vai perdendo a gordura do rosto principalmente colágeno é de dentro para fora a gente não adianta a gente falar que vai vai a idade chega é a lei da gravidade vai caindo a gente vai repondo tá e agora vou fazer um bioestimulador daqui a um mês e pouco no meu rosto que daí é na parte de fora que a gente vai estimular para pele de fora e é isso tá nada exagero indico doutor rafael ele mexe muito cuidadoso com certeza dói gente a dor da beleza porque eu prefiro só o anestésico ali na pele do que ficar aplicando o anestésico que é mais furado entendeu então dá tranquilo para suportar e ele atende em balneário duas datas por mês ele atende são paulo e ele é da baía ele tem um instituto lá na baía sigam ele lá no instagram doutor rafael freitas tá ele é maravilhoso meu amigão do coração e eu amo o trabalho dele tá bom um beijo quem com deus agora eu vou terminar de fazer a mala dormir porque amanhã acordo cedo para viajar